Olá pessoal, tudo bem com vocês? A planta de hoje é essa, a begônia negra. Olha que coisa mais linda, não é? Interessante. E no vídeo de hoje vou deixar aqui algumas dicas de cultivo, mostrando para vocês aqui também as flores, pois essa begônia é uma planta que floresce praticamente o ano inteiro. E para melhor floração é necessário que vocês retirem essas flores que estão secas, sempre é bom estar retirando para o surgimento de novos botões e sempre a planta vai estar aí toda florida. Quanto à rega dessa planta, ela tolera a rega de assíndia não, mais do que isso, principalmente aqui na minha região que é muito seca, pessoal, requer uma rega no máximo aí com intervalo de um dia. Mas já eu vou falar o que sempre eu venho falando aí. Questão de rega, é bom você analisar o clima da sua região. Se sua região tem um clima mais frio, se não é tão seco, então observe o substrato. Se você vê que o substrato já está ficando seco, pronto, sua planta já necessita de água. E nunca deixar o substrato encharcado, pois isso vai prejudicar a planta. Planta requer cuidados, atenção e dedicação. Não adianta ter só uma planta e deixar ela para lá abandonada, pois ela vai desenvolver aí vários fungos, vários problemas com sua planta e outra. Não regue sua planta sem olhar o substrato, certo? Então, pessoal, ela gosta de sombra, ela precisa ser cultivada na sombra. Essa planta aqui, temos ela já há bastante tempo e cultivamos ela sob sombra. Sombra aqui, ela só recebe a claridade, né? Mas aqui onde ela está é coberta, é numa área e sombra o dia todo, mas recebe claridade, né? Pois a área é aberta, ventilada e recebe um pouco de claridade. Quanto ao substrato, né? Um substrato leve, enriquecido com matéria orgânica, bem drenável, né? Acho que já até falei. E a adubação dessa planta é uma planta que pode ser adubada aí a cada três meses. Sempre aquelas adubações que vem aí, gente, para plantas florir, também é bom colocar nela. Até mesmo aquele NPK é muito bom. O 10-10-10 é o que a gente sempre usa aqui para nossas plantas. E como vocês estão vendo, as nossas plantas, graças a Deus, estão aí belíssimas. Inclusive, essa é Begonha Negra, né? Begonha Negra é o nome popular e o nome científico é Crisótemis Puxela. Eu acho que é assim. Vou deixar na descrição do vídeo o nome escrito, pois a pronúncia é um pouco difícil. Então, pessoal, aqui está uma planta muito fácil de cultivar. Sua propagação vem através das suas raízes que são tuberosas, né? Você pode também fazer a muda aí através da divisão de torceira. É uma planta perene que tem flores maravilhosas. Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, deixe um joinha para nos ajudar. Se ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal. Ative o sininho para estar recebendo as próximas notificações. E meu muito obrigado a todos! E lá no livro de Filipenses, capítulo 4 e o versículo 13 diz, Tudo posso naquele que me fortalece. Deus abençoe a todos. Gratidão ao nosso Deus sempre. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!